Antes de dizer, Caena, que o gol do João foi um gol do Danilo... GOOOOOOOL!!! É, gol do Danilo! Não. Foi gol de alguém. 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 Vai, desculpa. Comente. Continuando com o que eu estava dizendo, o gol do João foi um gol muito bem, assim... Muito legal. É, embora os adversários, né, a torcida, a adversária, não... A gente diga que tem a bola. Vamos ver o que eu creio. Com certeza. A gente pega a bola. Sai e domina. Sai e faz bicicleta. Pra fora. João, joga pra fora. Bola. Bola dos panacas. E a torcida tá aqui, ó. A bola vai parar pra Maurício. No outro lado do campo. Ele vai chutar? Não. Adriano. Joga para fora. Bola do goleiro. Luizinho. Taca para Omar. Que quase faz um gol. Quase bateu no nosso repórter. Fernando pega a bola. Passa para... Victor defende. Sabemos notar que nesse jogo, o Cachopa, né, jogador de meio campo, achou o seu desempenho. Desculpa te corrigir, Thalita, mas o Cachopa é chagueiro. Será que vai haver um gol agora, perto da linha de fundo? Gol! Não. Bateu na bunda do jogador do Panaca. Bateu na bunda do jogador do Panaca. Ren Th liza a E aí going